RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos reescrever uma integral definida como limite da soma de Riemann. Sendo assim, vamos dizer que eu queira calcular a integral definida com os limites de integração indo de π a 2π do cos . O que eu quero fazer é escrever isso como limite com n tendendo ao infinito de uma soma de Riemann. Então, vamos assumir a forma de um limite com n tendendo ao infinito. Aí, colocamos a notação σ aqui. E vamos dizer que vamos realizar essa soma indo de i igual a 1 até um determinado n. Eu vou desenhar aqui embaixo o que realmente está acontecendo para que a gente possa ter uma noção melhor do que vamos escrever dentro da notação σ. Eu vou colocar um π aqui, aqui eu vou colocar um 3π sobre 2 e aqui eu vou colocar um 2π. Agora, deixa eu te perguntar, como que é o gráfico do cos ? Bem, em π, o cos é 1 negativo, então temos aqui o 1 negativo. Já o cos é 1, então ele fica aqui. Sendo assim, o gráfico vai fazer algo assim. E claro, isso é apenas uma versão desenhada à mão livre, mas você já viu funções cos antes, não é? Então, sabe que isso é apenas uma parte do gráfico. E essa parte representa o nosso intervalo de integração. Com isso, sabemos que a integral definida vai representar a área entre a curva e o eixo x, que vai de π a 2π. Como você pode observar, essa área, ou essa parte da integral definida, vai ser negativa e essa parte vai ser positiva. Com isso, uma acaba cancelando a outra, e aí temos um resultado que vai ser igual a zero. Porém, o que queremos fazer nesse vídeo é reescrever isso como um limite, com n tendendo ao infinito, de uma soma de Riemann. Em uma soma de Riemann, o que queremos fazer é pensar em dividir isso aqui em vários retângulos. Sendo assim, vamos dizer que temos um n número de retângulos aqui. O primeiro vai estar aqui, e esse pode ser o nosso segundo. Vamos fazer a soma de Riemann à direita, onde o limite direito do nosso retângulo vai ser o valor da função nesse ponto. E é isso que vai definir a altura. Então, esse é o nosso segundo, e seguindo todo o caminho até esse ponto bem aqui, teremos o nosso enésimo aqui. Vamos escrever isso aqui. Esse é i sendo igual a 1, esse é i sendo igual a 2, e aí fazemos isso por todo o caminho até i igual a n. Se a gente pegar o limite com n tendendo ao infinito, a soma das áreas desses retângulos vai ficar cada vez melhor. Sabendo disso, vamos inicialmente pensar sobre qual vai ser a largura de cada um desses retângulos. Bem, eu estou observando aqui no intervalo que vai de π a 2π. Sendo assim, eu posso dividir isso em n intervalos iguais. Ou seja, a largura de cada um desses retângulos vai ser 2π menos π. Eu estou apenas pegando a diferença entre os meus limites de integração, e aí eu divido isso por n. Ou seja, temos que a largura de cada retângulo será π sobre n. Isso é π sobre n, isso é π sobre n, e isso é π sobre n. Agora, qual é a altura de cada um desses retângulos? Lembre-se de que essa é uma soma de rímen à direita. Então, é a extremidade direita do nosso retângulo que vai definir a altura. Sabendo disso, qual é a altura disso aqui? Bem, essa altura vai ser igual a f, f de quê? Bem, aqui temos π mais o comprimento do nosso intervalo bem aqui. Ou seja, mais a base do nosso retângulo. Começamos em π. Então, terá π mais π sobre n. E aí, podemos multiplicar isso com 1. E essa é a altura que temos aqui. E aqui, o que está acontecendo? Bem, aqui teremos f de π, que é o nosso início, mais π sobre n vezes alguma coisa. Mas que coisa? Teremos aqui π sobre n vezes 2. Portanto, a forma geral do limite à direita vai ser, por exemplo, essa altura, que é f de π, que é onde começamos. Mas, como estamos fazendo uma soma de rímen à direita, adicionamos a esse π, π sobre n, n vezes. Por isso que temos aqui π sobre n vezes n. Ou seja, se a gente quiser escrever isso aqui de uma forma geral, se estamos falando sobre o iésimo retângulo, vamos colocar o quê aqui no somatório? Aqui, colocamos a altura, que vai ser a função f, que é o cosseno de π mais. Se estamos falando do iésimo retângulo, vamos adicionar a esse π, π sobre n vezes i. Essa é a altura de cada um dos nossos retângulos. Aí, devemos multiplicar isso com a largura, que nesse caso vai ser o quê? Bem, nós já descobrimos isso, a largura é π sobre n. E aqui está. Acabamos de reexpressar essa integral definida como o limite de uma soma de rímen direita. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. e mais uma vez eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima! E aí Tchau! 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 Tchau!